E gala! 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 que é que eu tenho que fazer isso. Quando eu estou a fazer isso, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero. Porque eu não sei se eu quero. Eu já estou a fazer isso. O que é o que é o que é o que é? Mas o que eu estou no coração do rádio com a gente, enquanto algumas pessoas podem se divertir. Eu vejo o trabalho e também os outros needos imersos. Não são tão bons, não é? Eu sou um fã de medo que eles não deixam muito o rádio com a gente. A gente não pode seguir aqui. Eu já fiz uma cidade no nosso sempurna com a gente, O que é o que é o que é o que é? E agora, quando eu estou com a família de Calhoun, eu sou uma escola, eu sou uma escola. Eu sou uma escola, eu sou um trabalho, eu sou uma escola, eu sou um homem que me manda para fazer isso. Eu sou uma escola, eu sou um homem de calhar, eu sou um homem que me manda para fazer isso. Os fãs eram feitos que eram feitos. Em termos de lhe das Olimpíadas, eles estavam no palco para o qual era. Eles estavam feitos que eram feitos que eram feitos de federação. Eles estavam feitos que eram feitos. Eles estavam feitos que eram feitos. Eles estavam feitos que eram feitos. So às vezes foram fechados por ninguim. É isso que eu faço. Não vou fazer a federalização. Isso é um superfície tão difícil não é um atalho. Mas, quando eu gasto, �養 acho que o seu atalho é um atalho. Só que você não faz um atalho será um atalho. Assim, se achar a estar aqui, se eu ver. E aí, o que é isso? A gente não sabe o que é isso. O que é isso? A gente tem que fazer isso no qual é que você faz. Quando eu estava fazendo isso, eu não sei, eu tenho que fazer isso. Eu já estou fazendo isso, porque eu tenho que fazer isso aqui. Eu já estou fazendo isso aqui. Eu não estou fazendo isso aqui. Mas eles pensaram que ele não conseguia fazer isso. Eles precisavam usar o levo, mas não tinha nada que iria fazer isso. Quando o senhor disse que o senhor sentiu, o senhor disse que era isso, ele era uma pessoa que não conseguia fazer isso. Ele não conseguia fazer o levo, Na questão dos filhos, que eles não eram se encontram. O que eu tinha que fazer? Eu não me lembro, não? Eu não me lembro de falar. Eu não lembro de falar. Eu não me lembro de falar. Mas eu não me lembro de falar. Se eu não me lembro de falar. Eu não me lembro de falar. Eu comprei as homens, mas quais vocês eram os produtos, eu estava aqui na Álambra dos natores. Os indivíduos estão indo para fazer as homens, eles estão correndo o bairro. Ainda como elas se repetem, começou a fazer o bairro. Feliz, o que você gostou do time do nosso tempo? Então, eu gostei do time O que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É porque todos os seus homens estão limitados, e não nos quais são os homens. Desde agora, os homens têm um adolescente ingresso em amuludim. Os homens são toda a vida. Eles têm uma família. na minha primeira parte de nós, eu não sei que a gente vai conseguir porque eu vou te ajudar a fazer isso. Eu estou aqui com a gente para fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu estou aqui com a gente para fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. O que é o que é o que é? e ainda não se serem tão tão fechados. É uma pessoa que tem no coração. A vida não tem nenhum problema. A vida não tem nenhum problema. Os homens ainda não têm muito medo. A vida não tem nenhum problema. A vida não tem nenhum problema. Eu tenho que fazer isso mesmo. Mesmo que eu conheci as pessoas que estão no trabalho, eles estão no meio de um trabalho. Eu não sei. Mas você não é que os outros moradores não são capazes de fazer isso. Porque eu estou fazendo isso. E eu não sei como se eu também. Eu não sei o que é melhor, mas você não está fazendo isso. E eu não sei como se eu. Eu não sei o que ponto é que você faz isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. e aí eu venho nos dar um bairro. Mas vamos para manter o seu olho. Nós ficamos fazendo um bairro. Então, eu fiz um bairro, e fizemos um bairro. Nós estamos fazendo um bairro. Nós estamos fazendo um bairro para a gente. Temos que juremos, que, você, eu, e, eu, 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 a, eu, O que é isso? O que é que é isso? Eu tenho que comprar isso. Apenas para mim se estrae um negócio na kantinha, para mim eu cairada. Eu entendi um trabalho para mim. Quando eu tenho braços toda a minha vida, eu tenho que comprar a sua cerveja e mãos tentados. Eu vou te ver todo em casa com algumas informações. Quando eu tenho pedido, eu tenho que escolher a sua vida, A família, a família, foi uma família. Eles foram fechados, e aí os traços de cara. Eles foram fechados e uma coisa. E lá na saúde que eles pintaram, a vida muito diferente. Todos os homens retornem da cidade. Os homens foram fechados e derrotados que foram fechados. A gente já conhece a gente. Uma mãe que viveu. Uma mãe que viveu. Uma mãe que viveu. Ela viveu. Ela viveu e não viveu. Não viveu e não viveu. Quando ela me fazia mais uma escola. Quando ela viveu. Ela viveu. Quando ela viveu. Não viveu. Quando ela viveu. Obrigado. e ela não está subindo:" a confiança dos soles são as comuns... mas nós temos o corpo que descreve o cheque... mas nós temos o corpo que descreve o que các senhores estão estutados... para que ele se apagasse. Mas nós podemos virando as coisas de um sentimento... e assim estamos chegando até os senhores... e a gente nos atragou. quando eu promove meu povo seus caras que estão nos abandões para a população e eu não estou com muita testa essa é a coisa que a genteappelle e as pessoas estão mesmas em casa e a minha casa isso é um grande e eu não sei não é isso quando eu vim o homem A gente teve uma vez que os pais precisavam de uma obra. A gente não tinha que fazer isso. A gente não tinha que fazer isso. Eles não tinham que fazer isso. Eles não tinham que fazer isso. Eu estou contando o bordeiro do Fátima, a gente tem muito dinheiro. A Quando eu fiz fome, eu gosto de deixar o bairro na vida, mas do mundo, eu aprendi, mas eu aprendi que eu desculpe, e eu aprendi, e ele en出ou. Nós estamos morando hoje, eles estão morando quando orando. Mas eu moro, mas o que nós fizemos, nós estamos morando agora. Agora nós estamos morando depois de reguas, Nós estamos falando sobre as pessoas que usam, e hoje isso é que o que nós estamos falando é que está nos acompanhando. Nós vamos alcoólicos, nós vamos fazer uma chave de alcoólicos. Nós vamos fazer uma chave de alcoólicos, e nós vamos fazer uma chave de alcoólicos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? Assim, quando a vítima dos coronavírus, eles usam com a vítima de vítima. Eles são pôs de vítima de vítima e eles não estão em vítima. Eles não estão comendo. Eles não estão comendo. Eles falam que é uma vítima. a gente também gostou desse goop, pra que o povo quer gente quiser ter muito cuidado com isso. Mas a gente não pode fazer nada com esses goop, mas a gente não quer ficar com isso. O que é isso? Eu quero dizer que não foi uma deslizada. Mas assim ficam exatamente completamente no PT. Porque essa é uma deslizada. Eu quero dizer que não gostaria do que isso. Eu não quero dizer que eu estou gostando. O que eu estou aqui é o meu chão? Minha R gusta é a voz do outro, mas eu fico que estava a sede, porque era uma pessoa que estava em andata a ser um uso do outro, porque era muita pessoa que estava aqui, de qualquer forma isso tinha sido acertado. Então, o meu dia se acertou, quando a festeita tem uma grande coisa para fazer uma cagulha, A CIDADE NO BRASIL Não é assim como se. Não é assim como se. A gente não tem muita uma vida. Mas vamos para a casa, a gente vai como um pão, o que acontece com a vida dessa. Então, a gente vai ficar em um lugar mais e mais é então a gente vai ficar low. Aí, eles vão ficar bem. O que é o que é o que é o que é o que é? Quando eu estou aqui, quando eu estou aqui, eu vou arraperar uma sencilla. Quando eu estou aqui, eu estou aqui no canal, eu estou aqui no canal, eu estou aqui no canal e não estou aqui. Os meus amigos, como eu te ouço um maluco e a vontade de encontrar Certo assim assim, comecei a ser bem mosa e me pergunta que獲 opinião essa questão. Sim, osкивamos de uma razão do назementamento, eu fui provocar que não me estes hoje até mesmo. Eu tenho que ir para você, porque eu não posso ir para vir aqui. Eu não posso ficar com os carros de água. Os carros de água foram atacados. Eu não posso ficar com os carros de água. Eu não sei se não, mas não sei se não. Mas o que eu sou, eu tenho que ir para fazer e ir para fazer. Eu não tenho que ir para fazer. Eu tenho que ir para fazer isso. Eu tenho que ir para fazer isso. Quando eu fui para fazer isso, eu fiz isso. Eu fui para o Olompe, em Tocio. A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Nós estávamos ter economic fame. Eu quero alheio ao Romano. Porque todos os candidatos me acompanharam. Mas nós realmente somos criminosos que nos conduzem. Mas nós somos também uma coisa de água. Nós somos tipos de alimentos. Mas nós somos somos fatos de carros. Mas eu somosаетes. Nós somos muito pequenos de carros. como isso que nosso pai é morto, a mãe é morta, a mãe é morta, a mãe, a mãe é que nós moramos, humanos empresários, nós muito maior. Então o nosso pai é muito forte. A mãe é muito forte. O nosso pai não se lembrou para nós agora. Nós temos muito com ele. E aí Nós somos um dos outros. Nós somos muito mais caros que eles não sejam. Nós somos mais caros e caros que eles sejam, e nós lhesinamos. Nós somos muito mais caros. Nós somos muito caros. Nós somos caros e caros. Muito obrigado. e todos eles estão fazendo o movimento diferente da Máti Federacion de Tau Kundan. Quando eles estão fazendo o trabalho, eles estão fazendo o trabalho de Máti Federacion. Quando eles estão fazendo o trabalho, eles estão fazendo uma história de uma história para te. Eles estão fazendo o trabalho e a ser um trabalho de maquiagem para te. Então, eles foram levadas para os filhos de arrasão. Porque eu quero fazer isso, eles não conseguiram cair de arrasão. Eu quero dizer que eles não conseguiram cair de arrasão. E aí eu vou falar sobre as pessoas, que não estão nos deixando. E aí eu vou falar sobre isso. E aí eu vou falar sobre as pessoas, e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você faz o treino? Você já faz o treino e o treino? Você não vai? Não. Você já faz o treino e o treino? Você não vai, você vai? Você vai? Não, você vai. Eu, eu vou. E aí, você acredita que o gente não faz isso. Eu acho que o gente não faz isso. Dafa é Lisa? Sim, eu também tenho um finanço de reconhecer, eu disse Lisa, a mãe de mim, é muito grande poupança. Euってる tudo, com minha mãeorang a mãe de Deus e ser apontada, a mãe de mim é desfilem de Deus, e tem muita paz com a mãe de Deus. Você vai saber que você sente seu filho? Sim, eu tenho certeza. para a venda do viro, a venda do viro. O que hoje todo o dia aconteceu. Nós nos convidamos a Jesus e nós nos convidamos para o nosso filho. Você tem que saber mais? Você tem que saber mais? Você tem que saber mais do que você faça? Sim, não tem que saber mais. Depois dolas. Porque você nunca nos conhecia, e aí depois dá um abraço. Você sabe que quer ouvir o TV? Sim. O cinema do mundo grande. Não sabe se conversar com ele. Dê um smartphone. Se você tiver um smartphone? Sim, eu vou falar de um smartphone. você não conhece o nome? o nome não é? Não tem sido ele, para mim a criança Diferente de gente quando o conheço Ano chamado de as manjadas Eles os funcionam mas eu também venho Então o alugua o alugua Então ela foi Ficou Ficou Soitamente Ficou Eu sou muito importante, e muito importante. Eu também quero agradecer-vous, e-mail para todos os seus amigos. Eu estou falando de sua vida, como você quer dizer, como você quer dizer, você está fazendo sua vida? Você está fazendo sua vida, você está fazendo sua vida. para nós... não quero saber como um sorriso quando eu vestiamos lá fora o nosso filho o que é possível para mim não quero falar Mascorra é uma mulher matemática é uma mulher que as pessoas Mas ontem eu enquanto o bravador que ele não colocou Ele não colocou ele não trouxe quando ele morreu ele não matava com o bravador Eu acho que ela não tinha sido tão triste, mas nasceu com vida. Eu acho que a gente desistiu de um homem pra falar com ele. Porque tem uma bola, tem uma bota ou outra. Então, as pessoas têm sido tão triste. Eu acho que é uma faculdade que eu conheço. Eu acho que não tem uma renda na cidade. mas, o que é que é? Não é nada. O que é que você viu? Será que você tem? Sim. Você tem que ter dado a doutor que o que você quer dizer que não está, porque não está sendo um amigo, mas o que você quer dizer que não está, você não está em um tempo de lutar, então é um tempo, que eu tenho um tempo, que você verá que não está, por que você quer ir para o senhor? eu vou falar com você eu quero dizer que eu vou falar eu vou falar com a gente eu vou falar eu quero dizer eu vou falar eu vou falar eu vou falar O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando sobre os dividendos. Nós estamos falando de sempre que temos que trabalhar com os investidores, mas nós estamos comendo o dinheiro. Nós estamos comendo muito para nós. Nós estamos comendo o dinheiro para ele. Nós estamos comendo muito para ela. Virgínio, eu sou a CERTA da un trabalho E eu sou a CERTA de homens E eles eu tenho um trabalho Eu sou boa a vida Agora eu sou uma residência Você é o lugar de atletição Ou seja, como a gente tem que ficar assim Então vai aumentar o trabalho O que é isso? o que você quer que se faça, você vai se manter o que se faça, e você vai estar, você vai se manter a minha vida? Eu vou ter um bom trabalho na minha vida, eu tenho um bom trabalho na minha vida. Era um bom trabalho , eu trabalho na minha vida. Eu estou com a minha vida, ... Não, 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 não. Beleza. Quando o meu pai disse, eu te vi corrompendo. Eu não quero que eu seja mais linda. Eu te vi uma pessoa que eu gostei. Você pode usar o melhor assim que eu gostei. Eu gostei de ver se você gostei. Você gostei de ver se você gostei. Quando o Evangelho se foi na época do livro, o livro, o livro, Dandis, oi, 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 no Massai do que eu entregar com os nossos dire professores que foram juntos eleva lá em um dos anos que nós podemos ter sido um ano passado nós nos saímos lá para quem está nós apenas sentimos bem E aí, o que eu falei? Vamos lá. Eu amo, somos eles. É isso aí. Eu sei lá, é esse dia mesmo. Eu tô colando. Isso não é verdade? Não é, eu mesmo. Mas quando o nºfardo nos sangra, nós não somos ridos de quem soar. E a gente tinha tarde. Quando ele chegou, ela chegou à escritura. Quando ele ficou, ela não conseguiu. Ela não saiu. Você não sabe o nome? Vocêabe com o nome? Sim. A informação não é muito pra ele. Não, não, não. Não, não, não. E aí, eu vou fazer isso. Você tem um filho de Varda Guxi, como é que você gostou? Sim, ele tem um filho de Varda. Varda, você está gostando? Sim, sim. Então, se você não gostou de fazer com o Varda Guxi? Sim, eu gostei. Obrigado, senhora. Agradecer a todos os amigos. Obrigado, senhora. Vem comigo. Se foi atletico o atletico, como eu fiz o atletico, foi um treinamento. Você não foi um atletico, mas você falou que ficou difícil. Você tem uma atleta, você tem uma atleta? Sim. Como que a atletico tira uma atleta, você tem um atletico ao outro lado, é um atletico? Sim. Sim. Como você disse? Eu sou de Maldonim. Você já viu esse tipo de cenário quando as doutras? Eu sou de Maldonim. Eu sou de Maldonim. A gente já conhecia o trabalho do meu trabalho. E eu sou que as pessoas que estão nos trabalhando no nosso. Agora, o que você quer dizer? Acho que você quer dizer o trabalho. Então, você já conhece o trabalho do meu trabalho? Sim. Eu acho que a gente vai falar sobre o trabalho do meu trabalho. No caso de que me lembre a ele, é o que eu faço falando. É isso que se lembre o que você estava indo na esfera? Sim... Isso é bom curar! É verdade a gente que morra no mundo. Como eles caminaram? o que você faz? Eu vou fazer isso. Você não faz isso? Por que você faz isso? Eu não. A gente não tem a diferença para você. Porque eu não tenho a diferença para você. Não há uma camada de mim. porque ela é uma pessoa que está em paz. Ela tem uma vida. Ela é uma pessoa que está com tente. Muito obrigado. Olá, meu amigo. Olá, sou o FIB. Eu sou uma atleta, com a professora de mestre, com a professora de hoje, que é uma atleta. Você também vai me fazer com a professora de minha pesquisa. através do edifício da empresa, como a formação que são meninos, alguns anos atrás em todos os anos de vida. Então, como a pessoa que a estudante, todos os professores, precisa de seus grandes competências, para você poder fazer algum conhecimento, porque ele conseguiu falar que você pode dizer que as pessoas que estão no qual, isso significa que é uma coisa interessante para saber como nossas alas, ... ... ... ... Eu não sei se não, se não me engano, se não me engano, se não me engano. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Mas todos os que se vão ver, são os meus alunos, são os que não sejam os alunos. Eles não conseguem fazer isso, mas eles não conseguem fazer isso. eles não conseguem fazer isso. Então, vamos lá para dar um alunos. Sim, é um alunos. Eu tenho um alunos. Olá, galera, como vocês estão assistindo, Então, a gente tem que fazer isso. Sejam todos os desafios, os desafios do mundo, os desafios do mundo e os desafios do mundo e os desafios do mundo. Não hai ter que falar quando você tem que ter a votação. Não vou ajudar em cada um o que você não consegue fazer. Que isso é muito bom. Então, as pessoas estão fazendo o que fazemos, você não tem que ter o que fazer. Você ainda tem que estar com isso aqui em si você não está aqui. Eu nunca tenho que falar com isso para ser perdidos. Quando tiveram a palavra de uma caixinha, com o nosso país. Não, não é isso? Não, não é isso? Aqui é o FIB, hoje eu estou falando sobre isso. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim mesmo que ela seja muito importante. E assim, eu não sei. E então, o que você diz? A Atleta é professor, mas a gente quer fazer isso. E eu não sei se você pode fazer isso. E aí você pode fazer isso. Eu não sei. E aí você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não sei a gente. A gente tem que fazer uma coisa para mim, que ele apenas devia ter uma coisa na verdade. Faz algumas coisas para mim. Quando essa pessoa dá uma coisa para mim, nas pessoas que estão pegando governos, eles não são escolhidos. Quando você faz um grande descanso que você tem coragem, você tem que ir como você fica aqui. Quando você tem um grande fôlego, você tem que ir na busca agora. Quando você tem que estar com Silicon Valley, Eu não sei se achar porque a gente achou na cidade, Então a gente foi levada para sair para a minha vida. Ele, procurou, disse que não queria sair em casa e estar aqui e iria e iria para sair para a minha vida. As pessoas que estão esvazadas para sair da doença, não? É o que aconteceu com os seus filhos? Me disse que a gente não conhece porque vieja... que é uma obra humana. Nós já temos damos que apaguardar o crescimento. Eles têm засanado. Mas eles não conseguem isso. Tem outras coisas. E dançar os negócios. Esses são os anos de sessão e parece que não conseguem. É uma coisa que fizemos um leu e de tudo. A gente não conseguiu fazer o mesmo. Sejam muito caros com a saúde. Quando estamos ouvindo, eu acho que dizemos que é uma novidade. E depois cumpido com o pai, o pai, não tem tudo de阿vel. Seu que o pai fizesse a saúde e o seu pai, o pai, o pai e o pai. Pela gente, com quem é que é a gente quer dizer que o povo é que tem que dizer o povo. A gente quer dizer que o povo já está a gente quer dizer que o povo já está a gente quer dizer. porque realizamos a sua organização aos outros. E esse é o nosso canal. Você pode poderá-la desenvolver o nosso país? Nós fazemos nossa vida. Vemos, Jesus, a vida e a vida. Você pode aprender o que é que está nessa edição. Sim, eu uso para falar sobre o tempo dele. Nesse parece que desde que ele revela o que ele pode fazer, O mandato é assim que a gente falou do que, tudo aquilo que o pessoal sabe, o que alguns começaram. No soldado, no soldado, não estava ouvrito. Para não ficar com a qualidade de qualidade, eles deveriam fazer a redidão. Mas o que vez em quando? É isso que só gostar ou não se divertir. A gente não pode fazer um tipo de qualidade, que estão com ele para fazer sobre os médicos. coating a redefinido do tempo. Temos na cor do tempo. A gente se transforma em discosso. E depois, isso sai. Nós temos feito em um ponto de tempo. Nós nos esperamos nunca fazer isso. Um apresenta, nós vamos fazer isso. Essa é a melhor maneira que haremos o local. Depois disso vamos para a gente que se está fazendo. Vamos fazer isso. E para ela, nós vamos ao nosso trabalho de do tempo. De novo, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí mas não é o problema. Eu não tenho nada de nada. Eu estou impressionado porque o primeiro a minha vida é o que eu tenho. Eu tenhoido um trabalho e eu tenho que ter uma vez que eu estou comendo para fazer uma boa tinta. Eu estou comendo para fazer uma lenda, então eu estou comendo Eu estou comendo Eu vou fazer isso para fazer isso. Não vou fazer isso. Deixando-se a gente. É o que eu vou fazer isso. Eu estava no dia. Eu estava no dia. Eu estava no dia a fazer isso. Eu estava no dia. Eu estava no dia. Eu estava no dia. Ela me tinha que fazer isso. Mas eu não sei se não, eu não sei. Você sabe que o Davi está aqui? Davi estava aqui. Quando eu moro de Maratho, eu moro de Maratho. Eu moro de maratho, eu moro de maratho. Eu moro de Maratho. Não, 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 não. Porque se você é lhe ligando se está real. A gente se está real com esse avião. Eles não têm sentido isso. O trato é preciso que eles não conseguem. Quando o senhor quer dizer o que quer dizer o que é um futuro? Então você fala para dizer quando ele diz que o que não está aAPPera? Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.